Maldou eu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebê, falei que ia me ligar e ligou Ei, 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 ei Tinha parado de batalhar, novamente Vou te dar uma surra hoje, você vai parar definitivamente Mano, cê tá ligado, cê é um cuzão, truta que cê nunca vai passar informação Rima elaborada, votou o batalho, agora pode votar pra onde você tava Tio, cê tá ligado, sem heresia, cê tá ligado que cê só rima zoeira Cê só fala besteira, sinceramente você não é MC de trincheira Sabe por quê? Rima é a capela, só pedi para você no Roosevelt Porque lá tinha sua panela, você quer bons camões Foda-se, explodo nessas canções, é isso mesmo tio E aí, cãoã? Esplana! 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 Quem falou que eu voltei? Meu aliado Eu só tô brincando ainda, tô aposentado Eu vou te explicar, meu mano O que pra você é sério, pra mim é só mistoso de fim de ano Eu vou seguindo, olha só agora Fazendo a minha rima aqui na trajetória Mostrando a minha rima aqui na memória Você tem que servir a sua, eu já fiz a minha história Eu vou seguindo, olha só, fazendo isso Fazendo a minha, olha só, no compromisso Falou, falou, atacou, atacou, não aguentou o seu peso e depois caguejou Eu vou seguindo, olha só, aí parceiro Fazendo a rima, olha só, o rádio inteiro É o Cauê contra o Cauã Você tenta com amanhecer que você só ganhava aqui amanhã Barulho para as rimas do Cauê Cauô! 3, 2, 1 1 a 0, Cauô Recomece, filho Ai, caralho Todo mundo com a mão pra cima, essa porra Geral Veja bem, vou chegando aqui, meu aliado Até porque achei que eu tinha me aposentado Mas a cena aqui tá violenta Com o Temer no poder, só me aposento com 80 Eu vou seguindo agora, olha só, se desenrola Fazendo minha rima, o Cauã já te degola Vai, vem daí, parceiro Ouviu, o asso, ouviu Eu te bati tanto nesse primeiro Que cê tá suando frio Eu vou seguindo agora, molecote Cortei seu pote Cauã com mic, counter-strike, headshot Matei mais um, aqui primeira Cê colou pra batalha, você veio pra trincheira Cê não tá entendendo Por que eu tô vencendo Pessoal o dia inteiro e olha aqui Eu nem falei, vai vendo Mata ele, caralho Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Agora eu vou espancar Mima, beat Vou ter que elaborar Falou que toda batalha pra você é um amistoso Você pra mim é um asqueroso Por isso cê é um animal Eu te bato nessa instrumental A diferença é que toda batalha pra mim é como se fosse uma final Mano, por isso que eu rumo aqui com o coração Sabe por que agora sua trajetória apaga? É tipo time Só que você se fudeu Sou tipo de atacante que vai buscar jogo na zaga Jura dos 3, 2, 1 É, um voto pra cada, família Aí, de verdade, mano Esse terceiro foi mais peidado que Terceiro 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 É isso Troquem o mic Esse aqui tá sem condições Beleza, mano? Cauã Versus Cauê Cauê Começa Quem quer ter um cheiro Rá vivo do louco Grita sangue Sangue Pode crer que eu rimo pra você Cê tá ligado que eu vou aqui no proceder Cê tem que trabalhar até os 60 Hip hop é meu trabalho Eu vou trabalhar até morrer Vai vender mal Eu deixo rap escrito e trabalho até depois do caixão Eu vou seguindo agora Essa é a situação Fazer a minha vida se tornar inspiração Por isso aqui nós não perde a linha Vou rimar até depois do caixão Deixar meu legado nas caixinhas Pra todo mundo poder escutar E parar pra pensar E depois que me exaltem Repensar Vai vendo, mano? Essa é só falha Aqui você não perde a linha Cê só perde a batalha Eu vou seguindo agora Cauã de avacalha Mais uma rima aqui Como se fosse uma navalha Tio Aqui é sem desprezo Eu não perco a linha Descarrego o carretel inteiro Tio Cê tá ligado? Rima não se elabora Então se aposenta logo Que cê sata o pó da rabiola Veja bem moleque aqui Seu mongol Eu te contei na linha Pura Foi sem serão Vai vendo Olha só aí moleque Amiguinho Quando cê caiu no chão Foi que nem dá peixinho Ele vem com vencerol Só que cê é prepotente Em época de lé chilena Serol não é suficiente Mano Fala a boca Rima é lá dourada Pra mostrar que cê tá abusitado Serol já tá na época passada Veja bem aí moleque então Eu vou seguindo desse jeito Aqui na situação Antes empinava a pipa Na maior autoestima Agora em vez de empinar a pipa Eu elevo minhas rimas Palmas pra essa batalha família Barulho para as rimas do Cauê Cauã Pera lá Vamos pro jurado E pra levantar aí Três, dois, um Deu o Cauê Palmas pro Cauã aí família Eleve lá Tem um ano Obrigado.